DR Downlight tá pra DR Control Light, não sei porquê, uma coisa ir e a outra não ir. Oh, ativarei dura do P. Tá lindo de se ver. Buscando aquele Dermasutinha, Hitbox morta. G.C. Nutrossignet! Exatamente, exatamente. Bem retrozão, bem legal. Eu gosto. Uh, Downlight and Air Recall. Uh, Downlight and Air Recall? Pra não perder o controle do jogo, né? Pra não perder as estruturas aí. Olha esse GP, muito bem aplicado. G.C. Downlight, GP. Ação aí, cara. O cara repensando cada passo que ele dá, movimentação. Nossa, olha o GP meu! Deus, Remy! O Downlight, o Neutral Light e o Neutral Air tentam recuperar. Remy vai pro Fastfall. Aquele 50-50, né? Ih, Alex. Nossa, mas Neutral Light... Mas consegue esquivar, estando um pouquinho mais a Stock. Já tem bastante dano. Exatamente, mais uma. Uh, bom! Uh, uma posição interessante, Sentinho. No mínimo interessante, cara. Olha o Turcombo do Leucap. A gente vai buscando mais um, mas a Neutral... A gente vai buscando esses Nespa de Charms construiu um bom dano. Olha os Follow-ups! Ia ter mais, hein? Ia ter mais, hein? Simba botou... Perfeita! Gente, com muito dano, hein? Qualquer avacinha agora vai fazer Stock. Nossa! Quase! E o Neutral Air! É, tá bem difícil esse jogo. Não é a relação de nada, é de sim. É difícil, é difícil. Não, e cara... Olha o toque do Simba já, sabe? Ele tá com bastante... Que? Que que é isso, cara? Olha! Nossa! Nossa! Consegue ser o Cobra Exalta. Ainda tomou menos de ser! Eu quero ver se tem recurso não! Eu quero ver se tá finalizado também! É... Eu realmente bem safe, enquanto eles vão tirando essas primeiras do Sol. Bom de... E a Signature! Uh! Bom demais! Quase finalizando! Ficou de Travis pra dar um Signature! Mais uma! Arma que ele pegou ainda! Nossa! Dá um Light for Sense, torna! Muito dano segura! Uh! Ficou bem atrás desse jogo! Olha! Olha! Olha essa construção! Olha esse Off Stage! Nossa! Confirmação! É, né? Pra um Hit Off Stage. Uhum! E uma Force também, que pra Catars é uma coisa importante. Uh! Neutral Light Recover, Sting Great! Não tem como voltar! Saco unido! Olha quanta leitura! Perfeito! Que bonito, cara! Correndo a 1x1 no final. Então o Team DVA precisa continuar somando essas vitórias. Não quer ficar no segundo empate. Nossa! Sai de Light neutral! Nossa! Tudo Light GP! Classe! Mas não conecta! Ótimo! Tranjado, mas... Tá na cor do time, né? Ó o perigo! Cara, Java volta! Olha o Ser! Não recuperou! Volta não! Boa entrada de Ser do Java! Tenta ver já de... GP, mas... Olha! Range... GP e Java não volta não! Meu Deus! Java! Quase! Uh! Meu Deus! Range já se expõe! Não pode tomar um Ser ali não, hein! Nossa! Mas o Java também não volta! Finalizar! Nossa! Que alegria, né, Sanji? Que o Lindy ia ver que ela dá 1x1 no mercado. Então... Nossa! O recovery tá finalizado! Tá finalizado! Tá finalizado! Uhum! Nossa! Pega a leitura! O Ser! O Ser! Já vai tá finalizado! Os acordos! Mid-West tem esse potencial infinito! Eu sou o Beto que a gente conhece, né? Meu Deus! Meu Deus! Uhuh! Tá fechando dança! O Faison que avançava de ser ali era a morte! Uhuh! 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 Luna! Faison acaba raspando essa natura na Tiffany! Infanity! Aí kill damage também! O jogo totalmente equilibrado! O Ser do Luna sobre ela! Luna! Abastando! A finalizada! Nossa! Cara! Uhuh! Perfeito! Luna! Meu! Nossa! Vamos botando muito pro jogo! Tá tudo igual! Uh! Nossa! Ele falou o Uffy! Tem compensação! Remer na mão! Olha o perigo! Olha o perigo! Faison sabe que tem que manter uma distância segura! Downlight! Recovery! E a finalização! Você já com muito dano! Nossa! Que destruição! Domingosíssimo do Team Salve! Exatamente! Vixe! Levantou a bandeira! Cara! Sei não hein! Entendi sua situação direita! Já complicou! Do lado dele! Tentar minimizar os danos o máximo possível! Ser não conecta na última dose! Sai de sig! Sigue com esse p... Então o Dome-Aranha, Sancho! Tava aquele meme do Dome-Aranha? Tava... Tava vencendo esse meme do Dome-Aranha! Ah! Nossa! Ih! Tão estaria exatamente o que o Demis, né? Vamos dizer, Ser... Não, não! Ainda mais pro Barratore, né? Apesar disso, ó! Ótimo! DR downlight! Tá pra DR controllight! É, faz sentido! Não sei porquê! Sim, sim! Uma coisa ir, a outra não ir! Uh! Ativarei dura! Pega muito bem a Dodge Down! Tão estudando pra tomar essa conversa no McWalf! Então... Tão buscando mais... Eu achei que ele ia buscar uma Neutroncinha pra fechar ali! Meu Deus! Que isso, Ethan! Tentar ganhar um pouco de espaço! Ethan! Que Microspace! A punição! O GC downlight da Recovery! Ip! Foi! Neutroncinha! Deixa eu conectar bem! Uh! Bom Ser! Ih! Mais um pra fechar! Ótimo Recorre! Ele corre! Pobre tenta fechar o estado de sigla! Fala não conseguindo! Vai por isso e o Graphic Cancel! O Croc sabe! Tem nada em comum! Tem nada em comum! Tem nada em comum, né? Tem nada em comum! Tá lá de CR! Ethan! Garante a vitória por Tinsal! Eu nunca entendi muito bem, não! Nossa, caramba! Sério! Uh! Troca de... Nossa, como o Derrick rompe! Nossa, como o Derrick rompe! Deixa rolar outro combo! E a construção de neutralização! Caramba! E a troca de... Caramba! Eu vou precisando fechar ali! O Outro! Tem um GP! Paralelo! Não consegue! Olha o Derrick! Clash! E o GP do Itro! Bem pra trás, cara! Nossa, abriu de outro lado! Itro! Não chega tempo pro follow-up! Contorna a saída de sigla! Vai adiante! Passa pro seu parceiro! Botar pro stage! Consegue pegar essa escada! Neutroncinha! Sobre Itro! Nossa! Meu Deus do céu! Pugsy! Que isso, cara! Vai fechando de Derrick! Weapon Toss! Pugsy! E essa vantagem do Cossolix tá deixando bem difícil de imaginar uma volta pro Pier! Neutroncinha! Nossa! Muita pressão sobre o Pier! Pode garantir! Pode garantir agora, hein! Pier desarmado! Ficando com mais dano! O Ser conecta Cossolix! No controle de Rocket Lens! Sai de lá de cima! Você encerra o embate! Canadá consegue a vitória!